Mas vamos lá, entrando na área de direção, onde você é diretor do esporte municipal, né? A gente quer também saber no conceito, no início, lá atrás, quando você recebeu o convite para ser diretor do esporte, para você como foi esse convite, para você também pensar, porque você estava saindo do futebol, né? Você entraria em uma área que não valoriza apenas o futebol, mas o esporte como um todo. Então, como foi assim para você? Não a experiência, a gente vai chegar lá, né? O que você acha da experiência disso tudo, mas como foi para você no início? É complicado, assim, essa questão de você ser um atleta, você nunca ter participado de política. Para mim, tudo era novo, né? Tudo era novo por eu nunca ter participado de política, né? Eu sempre ajudei, sempre tive... não é presente, né? Eu sempre ajudei, né? As pessoas, né? O que eu podia, que eu não estava jogando, né? Eu tinha um projeto lá no meu bairro, né? Que chama... está até ali a camisa, né? Essa daí, essa daí, né? Eu tinha esse projeto lá no meu bairro Campão, que eu fundei lá, Escolinhas de Serrinhos aí, que era para homenagear meu filho também. Foi de lá que essa camisa saiu. Foi logo quando eu parei, né? Essa camisa. E foi daí que começou, né? Essa questão política. Essa camisa era interessante porque, assim, eu busquei apoio na época, busquei apoio. Tive e não tive, a gente não vai entrar em detalhes. Mas começou daí a política, para mim, de eu parando. E eu andava sempre, né? Hoje eu vou citar o nome, não sei se pode, mas eu vou citar o nome, né? De Nino, né? Que foi um cara que é meu amigo, que é meu irmão, né? Que abraçou a causa, não aqui. Abraçou a causa, a causa Serginho. E que me deu uma grande oportunidade, né? De fazer o convite, né? Juntamente com a gestão, de poder ser um diretor do esporte. Eu tive o convite, na gestão passada, de ser o treinador do ex-diretor. Não sei se pode falar os nomes, né? Pode sim, é a vontade. Eu tive uma oportunidade de ser convidado pelo ex-diretor, que é a Hilton, de poder fazer parte da gestão dele. Tive o convite de Nenê de Vivi, né? Para ser treinador da seleção, que para mim foi o maior orgulho. E eu agradeço a Nenê, se ele estiver nos assistindo aí. Eu quero mandar um abraço por ele ter feito esse convite. Eu tinha parado de jogar, né? Através de Nino, Nenê, 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 Zé Bonfim. E os dois me colocaram como treinador da seleção. Logo assim que eu parei, em 2012. De cara, vai ser treinador da seleção. E nisso foi que as coisas começaram a andar política. Eu não tinha noção de... Eu era treinador, mas eu era treinador, na minha cabeça era só aquilo. Mas talvez na cabeça de Nenê e de Nino já era política. E a partir daí foi que as coisas... Fui treinador da seleção. Fizemos um grande campeonato no Intermunicipal, que foi o último ano que a seleção participou do Intermunicipal. Foi através de Nenê. Acho que foi em 2012 ou foi em 2013. Através de Nenê e de Nino. E eu fui treinador. E isso daí eu passei em 2012, 2013. Domingos vieram as eleições, tal, tal. E recebi o convite, né? Em 2008, na gestão de carroça, recebi o convite de Nenê. E um aprendizado grande. Através de diretor de esporte não é fácil. Entendeu? A partir daí não é que eu virei político. Eu não sou político. Eu não sou candidato. Eu sou um cara que abraço o candidato por ele ter me dado a oportunidade, além de ser meu amigo. Foi Nino, né? Que me abraçou, me deu essa oportunidade. E hoje eu sou um cara realizado, né? Estou indo para o segundo mandato para diretor de esporte, com muita dificuldade. Aprendi a política. Estou aprendendo a cada dia a política, entendeu? Como diretor de esporte. Mas eu me sinto orgulhoso, muito grande, por ter criado esse projeto social em Uéal. Por a gente ter feito grandes pessoas, né? Que foi através do professor Milson, né? O professor Milson que veio a falecer lá do Loureto. Foi ele que estava pela frente aqui. Se eu não me engano, ele convidou na época, eu acho que era o professor Carlinhos, que é irmão de papada também, a fazer parte desse projeto. E as coisas foram fluindo, fluindo através dessas oportunidades. E hoje estou aqui como diretor de esporte, no segundo mandato, com muita dificuldade, com muito prazer, com muito orgulho, entendeu? Com muito orgulho, com muita cobrança, que você mesmo sabe que não é fácil. Mas estamos aí para o desafio, entendeu? E buscar sempre a melhoria. E buscar sempre que o que as pessoas entendam, entendam que os projetos sociais, ele vale muito a pena. E eu brigo sempre com a gestão, tanto dessa quanto das outras, que os projetos sociais, ele é memorável, ele é favorável. Os investimentos são poucos, mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, hoje eu sou feliz pelos projetos que eu tenho sociais, que eu tentei buscar, que eu tentei colocar, e os que eu tenho hoje, eu sou muito feliz. Fala, galerinha! Passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos, não deixem de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. E aí E aí